Salve galera mozo retornando aqui Hoje vamos fazer aqui uma espécie de preview Do game Anamorphin Que é um game que deveria ter vindo Foi anunciado aqui várias vezes no canal no começo desse ano Em janeiro era a previsão inicial pra ele sair E ele já viria com suporte pra Playstation VR Mas acabou que o game saiu agora, semana passada Na terça-feira Mas sem suporte nenhum pra Playstation VR Veio pro PS4, veio pro Oculus, pro Vive Mas pra Playstation VR ainda está em aberto Bem, de qualquer maneira tive a oportunidade aqui de jogar o jogo Até joguei ele inteiro a título de preview Como cheguei a comentar que não ia fazê-lo Mas estamos aqui pra informar e tentar entender os motivos Da não chegada do jogo para Playstation VR Até porque esse é um jogo que ele foi pensado Pra ser jogado em realidade virtual E ver ele vindo pro PS4 sem ter esse acesso Sem ter esse suporte nos deixa realmente preocupados Bem, posso falar pra vocês que o jogo durou entre 2 a 3 horas Mais ou menos Eu devo ter levado umas 2 horas e 20 pra terminar Me parece que tem finais alternativos Mas eu não fui muito atrás disso No geral, ele é um jogo bem pesado E quando eu falo pesado, eu falo no sentido tecnológico da coisa E no sentido da história também No sentido que eu falo tecnológico, de hardware e tudo É porque parece que ele é um jogo que puxa muito recurso do console É um jogo que fica dando umas travadinhas toda hora E olha que não é um gameplay pronunciado Um gameplay que você mexa muito no controle Basicamente você só faz se mexer nos cenários E olhar para as coisas E aí os fenômenos são desencadeados por esse olhar Tem determinadas partes do mapa que brilham E você vai tentando resolver isso aí Tentar encaixar as memórias ali do cidadão Que é o protagonista do jogo Bem, então basicamente Não tem muito motivo em termos de jogabilidade Para que esse jogo seja tão pesado do ponto de vista técnico E nem do ponto de vista gráfico Ele é um jogo bonito, o estilo gráfico é bonito Mas é um realismo mais acartunado e tal Não é um gráfico ultra realista nem ultra detalhado Que justifique esse uso todo de processamento do console Sem falar que o game tem uns loading times absurdamente longos Que realmente irritam E uma coisa que eu não gostei muito no flat também Só posso falar do VR quando sair É que... Assim... Deixa eu tentar dar uma explicação fotográfica para vocês Se usou uma espécie de plano americano Que é aquela visão próxima do olho humano Mas para jogo 3D Isso geralmente não é a melhor maneira Você tem que usar algo intermediário Entre a lente média Que seria a lente de 50mm Eu estou viajando na maionese, né? E a lente mais angular Porque a lente angular Ela não é real Ela não é igual a do olho Mas ela... O nosso olho também Ele funciona de uma forma diferente Então para jogo 3D Geralmente a lente angular Ela te dá uma sensação maior de imersão E eu não sei se eu desacostumei De jogar o jogo flat Entendeu? E talvez isso Por isso eu esteja Queixando essas coisas Aparentemente sem sentido Mas é... Eu achei esse plano muito americano Como se eles tivessem usado Para fazer o jogo Uma lente de 50mm Que é uma visão média Parecida com a do olho humano Então... É... E como muitas das vezes Você anda em cenários Que são claustrofóbicos Tipo o apartamento do casal aí, né? E você circula várias vezes Aliás tem fases que é só dentro do apartamento Você vai e volta dos ambientes As coisas mudam de lugar e tal Então é muito claustrofóbico A sensação de se mexer nesse jogo Talvez tenha sido intencional Já que o tema Do game É a depressão E de certa forma Essa claustrofobia Talvez seja intencional Mas de qualquer maneira Me causou um certo desconforto Se mexer nesse jogo Diferente de outros jogos De tiro em terceira pessoa Então assim Faltou realmente Um enquadramento melhor da câmera E... Uma fluidez maior nos gráficos Para um jogo que não tem tiro Não tem nada De ser um game muito pesado Do ponto de vista técnico Do ponto de vista de história Ele é mais pesado ainda Aliás ele vem até com um aviso Né? De... Logo na primeira tela do jogo Tem um aviso Esse game trata de assuntos delicados Como depressão Consumo de drogas Bebidas e tal Se você tem algum problema Quer falar com alguém e tal Aí põe um telefone lá E... Bacana Assim... Eu ouvi algumas críticas De alguns youtubers Antes de... Logo que esse jogo Foi anunciado Assim... Jogo é pra divertir E tal Não sei o que Bem... É e não é Né? Assim... Eu acho que o jogo Pode ter Essa função De informação Né? Mas Talvez tenha que ser feito De uma forma Onde você também Se divirta Né? Não sei É... Algo me fez jogar o jogo Até o final Né? Eu só tô falando coisa ruim dele Mas algo me fez jogar o jogo Até o final Não sei se foi a curiosidade De ver como é que eles Iam abordar esse tema Né? Ou... Sei lá Curiosidade mesmo Mas enfim A história é a seguinte Você é marido Dessa... Dessa mulher Que aparece várias vezes Aí no jogo Ela é uma violoncelista Famosa, né? Ela toca um violoncelo E... Em um determinado momento Do jogo Ela sofre Não dando spoiler Eu acho que isso Fica muito claro Mesmo no trailer Do jogo Né? Ela... Ela sofre um acidente Aí ela tem um problema No braço E ela não consegue Mais tocar a violoncelo Tão bem Quanto ela tocava Anteriormente E isso gera nela Um processo de depressão E aí o... O game tenta tratar Desse assunto De uma forma visual É... Mas é uma forma visual Assim... Pesada Algumas vezes Usando temas É... Como que eu posso dizer Abstratos Situações Onde você Vai e volta Como se fosse um sonho ruim Sabe? Sem encontrar a saída Tá? A música extremamente depressiva Usando sempre um violoncelo E... Temas Bem fúnebres Assim... Cara... É bem dark O jogo é assim Bem pesado mesmo O jogo Né? E... A medida que você vai Galgando a história Ele vai se tornando Cada vez mais Pesado Tá? Então... Cara... Eu não sei Até que ponto Vocês estariam dispostos A curtir Essa viagem Aí Na depressão Alheia Né? É... Algo me fez Continuar nesse jogo Não sei o que Né? Mas... Não sei se essa Obstinação Vai Se dar pra todas as pessoas Entendeu? É um jogo bem Difícil de encarar Pela gravidade do tema Pela... Pelo pesar Não só do tema Mas o pesar técnico Também Um jogo pesado Trava muito Loading times Prolongados Enfim É... E eu já consigo entender É... Por que que esse game Não veio pro Playstation VR ainda Provavelmente Pra esse jogo Rodar no Playstation VR Eles devem ter feito Um downgrade De imagem Ferrado Porque se ele trava Assim no PS4 Pro Você imagina É no PSVR Onde eu tenho que processar Duas vezes a mesma imagem Então eu acredito Que eles não tenham conseguido Uma qualidade De imagem Que a Sony Tenha dito Cara Libera isso aí Esse eu tô chutando Tá? É... Que a Sony Tenha permitido Eles liberarem o game E eu acho que talvez Eles demorem Pra conseguir isso aí Não sei se é problema De engine Não sei se é problema De programação Mas É um game Assim Relativamente bonito De imagem Mas Muito pesado Pra rodar E com temas Bem pesados Pra suportar Pra suportar Também A princípio Digo pra vocês Fugirem disso Tá? É... Vamos esperar a versão VR Se é que vem E aí eu vou dar uma experimentada Provavelmente vão adicionar suporte A essa versão Que eu tenho aqui E se a imersão For legal Aí eu posso Reconsiderar isso aí Mas a princípio Não gerem Muitas expectativas Tá? É isso aí Um grande abraço Pessoal E fui Muitas expectativas Muitas expectativas Muitas expectativas Muitas expectativas Muitas expectativas Obrigado.